Olá, 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 meu nome é King Kong, eu moro na zona e hoje eu quero falar um pouco sobre mim, sobre minha família, aquelas pessoas que tem curiosas, que querem saber a meu respeito, que tem dúvidas sobre mim, então vou começar dizendo sobre a minha família, que lá em casa todo mundo gagueja, a minha mãe é gaga, o meu pai é gago, a minha avó, os meus primos, todo mundo gagueja, o único que fala corretamente, sem gaguejar, sou eu. E é engraçada essa pegada aí, que eu tenho um primo, que toda vez que eu ia negociar alguma coisa com ele, seja uma fruta ou um brinquedo, ele sempre ganhava de mim, que de tanto ele gaguejar, ficava tão impossível a conversação e demorada, que ele sempre, eu acabava cedendo pra ele, falava, toma, fica com isso daqui, mesmo eu tendo prejuízo. E eu comecei a falar quando eu tinha de 13 pra 14 anos, eu não conseguia falar as palavras, e dente na minha boca começou a nascer quando eu tinha uns 15, 16 anos. E eu sempre fui meio atrasado pra tudo, até um umbigo, comecei a ter um umbigo recentemente, ó, começou a nascer um buraquinho, aí foi crescendo e ficou grandão, desse tamanho. Mas faz pouco tempo também. E outra coisa que eu tenho pra dizer sobre mim, é que quando eu era pequeno, eu ia pra escola e levava a roupa da minha mãe dentro da minha bolsa. Aí na hora do intervalo, eu ia no banheiro, vestia a roupa, pulava o muro da escola, e ia lá no bairrozinho tomar cerveja. E conversava com todos os meus amigos lá. E até hoje, eles nunca descobriram que era eu.